Ian, eu não consigo ter produtividade na minha semana, procrastino, chega lá, sete dias depois eu olho pra trás e não consigo fazer nada de valor. Pois é, tô ligado, isso acontece com muita gente, por isso que nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você algumas técnicas que eu utilizo pra que você consiga planejar a sua semana de maneira muito mais efetiva e três ferramentas aí, simples, gratuitas, que se você começar a utilizar, não tenho dúvida que você vai dobrar a sua produtividade. Fala galera, nesse vídeo aqui quero compartilhar com você três ferramentas e um processo que eu utilizo hoje pra ganhar aí produtividade, planejar bem a semana, pra conseguir superar a procrastinação e vencer aí todos os desafios que eu tenho toda semana pra conseguir avançar com os projetos. Eu imagino que seja o seu desafio também, então quero trazer três coisas bem simples pra que você comece a testar, implementar no seu dia a dia e depois me conta o que você achou. Então, pra você se organizar, você precisa, primeiro, determinar o momento onde você vai planejar a semana. Pra mim funciona muito bem no domingo, eu costumo pegar ali final do dia ou final da manhã depois de fazer minhas rituais, boa, e passo uns 15 a meia horinha ali planejando qual é a única coisa que vai fazer minha semana ter valido a pena. Então isso já me dá um senso de prioridade muito forte, porque prioridade é uma palavra no singular que a gente só começou a pluralizar aí nos últimos 500 anos, porque do latim, né, prioridade vem de prior, né, de prior, que é o primeiro, né, o que vem antes. Então a gente acabou botando um S aí e hoje tem um monte de prioridade que acaba que nada é prioritário. Então a única coisa, isso me dá um senso de propósito, de clareza, de foco muito grande no projeto, na semana, e depois eu trago as outras coisas que eu preciso fazer e consigo distribuir aí em termos de importância também, eu posso dar uma nota pra cada um. Mas esse primeiro exercício é fundamental e eu faço um bloco de notas, que eu uso o Evernote, que é uma ferramenta aí fenomenal, gratuita, você pode utilizar a parte gratuita dela. Eu até hoje só utilizo a parte gratuita, você pode comprar a parte vaga com um monte de funcionalidades a mais, mas funciona muito bem pra mim e eu boto lá no Evernote todas as ações e todas as coisas que devem acontecer pra ser uma semana fida. Então eu começo por aí e isso já me dá um direcionamento bom de como que eu vou distribuir essas tarefas e blocos de momentos de trabalho ao longo da semana. E por isso eu uso a segunda ferramenta, que é o calendário. É fundamental você ter essa visão de calendário pra que você consiga alocar os bons compromissos nos bons dias e bloquear a sua agenda, pra ela não ficar completamente livre e aí todo mundo vai colocando coisas em função da agenda do outro e não da sua. Então você precisa iniciar a semana com a sua agenda bem planejada, bem estruturada. Eu uso o Google Calendar, é o calendário lá do Google, mas pode ser da Apple, lá do Mac, você pode utilizar da Microsoft, você pode utilizar a calendária em papel, que é o caso da Thaisa, pra ela funciona muito bem. Então cada um vai ter o seu jeito, você precisa se autoconhecer, pra saber o que que fica melhor pra ti. O calendário digital pra mim faz muito sentido porque tem um monte de funcionalidade legal que você pode convidar pessoas e tal, que eu acho que ganha muito, economiza muito o seu tempo, utiliza muito o seu tempo aí em termos de funcionalidade da ferramenta em si. A terceira ferramenta é o Todoist, que é um gerenciador de todos, gerenciador de tarefas que eu uso de maneira diária. É a ferramenta que eu inicio o dia olhando, porque nessa ferramenta, o que que eu faço? Eu pego tudo que eu desenhei ali no Evernote, no bloco de notas, no domingo, e vou distribuindo o que que deve ser feito quando, ao longo do dia. Eu não boto isso tudo no calendário, porque senão fica tudo bloqueado, o calendário não é feito pra isso, ele é feito pra você determinar os momentos, os compromissos, as reuniões, ou blocos de tempo de trabalho que você vai dedicar pra determinada tarefa, mas o gerenciador de tarefas, você vai botar todas as tarefas que devem ser feitas pra você ir ticando e completando uma a uma diariamente. Então eu faço um primeiro trabalho de distribuir ao longo da semana, em função dos prazos de cada uma, e todo dia de manhã eu começo analisando a ferramenta, tem a funcionalidade pra você também indicar por cor o nível de prioridade, e aí eu uso o mesmo princípio, a única coisa, que é do livro, né? Tem um livro que se chama Única Coisa, onde eu determino a única coisa que deve ser realizada no dia, pra que o dia tenha valido a pena, e aí eu foco meu período de maior produtividade nessa única coisa, que é pela manhã, e as outras tarefas estão distribuídas com cores secundárias, cores terciárias, terciárias, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, é de terceira importância, e outras coisas só pra eu não esquecer, porque é uma ferramenta legal, sempre que passa alguma coisa na cabeça, em vez de eu ficar tentando lembrar e usando o meu tanque de memória pra me esforçar depois pra lembrar, eu já taco ali, sem cor, tal, e aí depois eu redistribuo no final do dia, em função do que eu conseguir completar, em função do que eu conseguir realizar, eu vou passando as outras tarefas pro dia seguinte ou pra outro dia, e assim é um processo dinâmico de início do dia, do planejamento ali, né, do cotidiano, e no final do dia, de retrospectiva, o que foi legal, o que poderia ter sido melhor, e redistribuição de tarefas. Então essas três ferramentas aí me trazem nível de produtividade, clareza, muito foda, e não preciso de muitas outras ferramentas, tem várias outras de colaboração, de comunicação, a gente pode depois, em outro vídeo aqui, trocar uma ideia, mas aqui o objetivo é trazer as ferramentas básicas de planejamento, de acompanhamento, do que precisa ser feito com a sua semana ter valido a pena. Eu espero que tenha gerado valor aí pra ti, seja no emprego corporativo, seja empreendendo, essas ferramentas fazem sentido, então é só vocês testarem, baixem aí, todas elas são gratuitas, todas elas têm as versões pagas com mais funcionalidade, mas hoje, até hoje, eu só uso as versões gratuitas, e bota nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida específica, compartilha esse vídeo aí com uma galera que possa gerar valor também, beleza? E se você tá buscando aí formatos de transformação, de reinvenção de carreira, busca de mais performance, busca de mais sentido praquilo que faz, se você não quer morrer aos 30 e ser enterrado aos 80, vem comigo aí, dá uma olhada lá, que tem vários formatos que talvez possam conectar com a sua necessidade agora, beleza? Até a próxima!